Estamos com o Calil aqui em Itacuruçá, campeonato de futebol. Calil, conta pra gente, como iniciou esse projeto, o que é este projeto? Então, nós temos aqui, chamamos de CT El Shaddai, nós temos o treinamento durante a semana, já tem dois anos que a gente está trabalhando aqui na praia, toda terça e quinta nós temos o treinamento, nós temos duas turmas, uma de iniciante, uma de intermediário, e aí já está treinando esses dois anos e a gente está fazendo agora o segundo evento, que é o segundo torneio que está acontecendo hoje. Eu vi o pessoal bem participativo, interagindo, tem patrocínio de comerciantes locais? Isso, nós temos ajuda totalmente do comércio local, como Itacuruçain, Pousada das Ilhas, Vanessa Modas, Tenda da Skafta, sobre isso eu lembro todos. Rede Artesanal, Infofit, Infosmart. Tá vendo? São bastante comerciantes. Isso, não posso esquecer também aqui do nosso... O restaurante que abriu agora, o restaurante aqui em frente, ó, comida maravilhosa. Então, você que vem se hospedar em Itacuruçá, você que quer conhecer, já sabe, tem mais uma atividade, Facebook, Instagram, Calil, underline, Maia, né, Instagram, e por enquanto já estamos com o Instagram, o Instagram só. Nós estamos com o Ilha, aqui no Esporte Futebol, em Itacuruçá. Vibração na torcida. Vibração na torcida. Maravilhosa. O Ilha, o que representa para você esse esporte? O futebol, principalmente na minha arena, a coletividade entre a gente é muito boa, e isso influencia muito fisicamente, mentalmente, ajuda muito no dia a dia. Ok. Então tá aí, recado do Ilha, praticante do esporte aqui em Itacuruçá. Pratica em futebol. Quando teremos o próximo evento? Então, amanhã nós temos, no caso, o misto, né, que é o menino, é um homem com a mulher jogando. Amanhã é o misto. O futebol está sendo um iniciante, né, com 18 duplas, e amanhã nós temos o misto com 9 duplas, também, a partir de 8h30 da manhã. Então tá aí, tá dado o recado, você que quer conhecer um pouco da Costa Verde, Itacuruçá, nesse momento, com o esporte aqui na beira da praia, um novo recomeço do nosso esporte, para nossas vidas. Então, acompanha a TV Jaguanum, presente aqui em Itacuruçá. Tchau, tchau.